Oiê, tudo bem com vocês? Gente, vim hoje mostrar pra vocês o kit de suplá que eu fiz. Um kit aqui, olha, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças, tá? Um kit aqui de oito peças. Fiz ele todinho na cor cru, tá? Usei aqui o barbante número seis, a agulha 3.50. A minha cliente pediu que queria na cor cru, né? E ela também quer um kit na cor vermelho, que eu vou tá fazendo depois, tá? E depois eu venho mostrar pra vocês também. Bem, eu achei, gente, esse modelo muito lindo, simples, né? Aí pra tá fazendo. E eu achei que ficou um charme esse joguinho, gente, tá? Vou pedir pra ela mandar uma fotinha na mesa dela depois, pra mim tá mostrando pra vocês, tá bom? Vou tá deixando fotinha desse jogo também lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês o link lá do meu Instagram pra vocês verem a fotinha dele lá, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá bom? Eu continuo aqui na correria das encomendas, tá bom? Mas sempre que der, gente, eu vou tirar um prazinho pra vir aqui mostrar pra vocês cada encomenda feita, tá bom? Eu gosto de estar mostrando pra vocês, tá? Então tá bom, gente, é só isso, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!